Você quer o refrigerante? Não, muito obrigado. Se eu gastar o dinheiro com o refrigerante, depois vou ao casa a pé. Bem, eu pago, claro. Ah, que isso. Você já pagou ontem? Isso não é vida que você está levando, Augusto. Você tem que fazer o que eu faço, rapaz. Vender títulos patrimoniais. Estou dando uma nota. Eu sei, Geraldo. Você pode fazer isso. Rapaz, boa pinta, boa lábio. Mas eu não tenho jeito pra nada. Olha, rapaz, eu aprendi. Você aprende. Todo mundo aprende. Olha, um milhão por mês extra e minha mulher não sabe de nada. Um milhão? Puxa. Assim me veria livre daquela ditadora. Mas não adianta, eu não tenho jeito pra nada. Ah, eu sei que sabe. Vai, até logo. Ô, Geraldo. O que é? Escuta, eu queria perguntar uma coisa. Não é pra mim, você compreende. É por um amigo meu. O que é? É que esse meu amigo chegou ontem do interior. E conheceu uma moça num bar. Bom, espera, eu não entendo mal. É uma moça distinta. Uma moça que, inclusive, parece que fala vários idiomas. Quer dizer, uma moça bonitona. Então, ele gostaria de estar com ele e lhe dar um presentinho pra... Agora, eu não sei o que dizer eu. Ele não sabe quanto é que tem que gastar. Quanto deve ser, mais ou menos? Bem, o céu é bonita, é jeitosa, como você disse. 50 pontos no mínimo. Tudo isso? Daí pra cima, hein? O negócio é o teu amigo vender títulos patrimoniais. Tchau. 50 pontos. 50 pontos.